Fala galera, bem vindos a mais um desafio do Qt E então dessa vez vamos contra o Gorgula Então a gente tá na... não sei qual é a sala que diz... Décima primeira sala, mas é penúltima né Depois desse aqui vem o Dragon Porco, então vou dividir isso em duas partes Primeira parte contra o Gorgula Segunda parte, tentar jogar contra o Dragon Porco Deixa eu só ajetar aqui Vou enviar os companheiros pra casa Que esqueci de enviar, pronto E então a Roblad tá jogando no modo Int E o Israel é modo Int Força Então vamos lá Espero bem que o Israel jogue primeiro Sim, joga primeiro, isso é bom Ok, então 5.300 de vida Invisibilidade Invisibilidade alheia Opa, ele achou velho Impossível Conseguiu achar a Roblad Um grande Uma remissão Enquanto isso, vou continuar aqui com a minha... Pegadinha Talvez um bebê pra... Um pouco Daqui Assim Já tenho aqui, uma, duas, três, três armadilhas Vou colocar minha mobilização Deixa eu ver se move Isso Ah, acertou no e-dram-v Desculpa, vou colocar do outro lado A linha está mais protegida Opa Pequeno fail Liberação Ficar aqui E agora ele já sabe que estou visível Ainda dá para jogar mais uma armadilha Fizu ali a letal Isso Acho que agora não vai ter muita dificuldade Espera, deixa eu só fazer aqui uma coisa Uma flamula Isso Boa, e uma remissão Será que vai dar para colocar dentro dos griffs Hum, duvidei de estar me atrapalhando Matou a bomba Matou a bomba Hum Podia matar na bomba, mas eu quero matar no griffo Portanto Então Então Hum Aspirador Aspirador Vou passar aqui Exatamente Exatamente Seria melhor Eu Puxar isso para cá Exatamente Para eu conseguir dar a volta Fazer assim Fazer assim Fazer assim Tumba Reventou com isso tudo, velho E E Então já nos encontramos Pro Na última sala No Dragon Porco Beleza? Falou Fala galera, estamos de volta aqui Na última sala Contra o Dragon Porco Então estamos novamente com o duo Kioti Boomi E o Kioti Captain Estão contra esse Dragon Porco poderoso Dessa vez Nessa luta aqui Na anterior Arroblad estava no modo Int Dessa vez estou com o modo chance Uma vez que o Dragon Porco tem fraqueza a chance Contra o Captain Continua com o modo Int Força, beleza? Então vamos lá Sem mais nem menos Espero que comece primeiro Ah não O Dragon Porco começa primeiro Isso é mal para mim Vamos ver Vamos começar Provavelmente vai tirar a PN 6 PMs do Captain Pelo menos não chega Não dá para gastar os PAs Para já Opa Isso, me empurra Isso Isso Boa Então vamos Checar Ainda não se pode usar Só no próximo turno 3 PAs Vira Ah Atirou de novo os PAs Atirou de novo os PAs Não, já acabou o efeito Sério Deixa eu ver só aqui É, já acabou o efeito Pelo que eu estou vendo aqui Vamos fazer assim Vamos fazer assim Ok Eu vou te dar Um hum Vamos lá, embora Respirador Você vai cá profundo Isso aí Fica aí Yes Ok Será que a minha invisibilidade chega ali? Não, não chega Sim Isso Só preciso matar essa galerinha aqui É, provavelmente não vai dar Talvez dê Não vai dar mesmo Faltou um PA Vamos proteger aqui Ah, chato Ele tá bem verde Uff Pedi já o PN ali Preciso de arrumar rapidamente esse Dragon Porco Vamos lá Vamos fazer esse Tinto que vai sair Vamos sair assim Ah, sério eu fui para lá Ah, sério eu fui para lá Agora fazemos assim Tô sem pms Não, não vai morrer ainda Estão indo no double, ta ficando feio Tem que matar aquele ali De algum jeito Ah, sério, esse não ativa? O Purchtfire vai me proteger pra já Vou colocando aqui Não, beleza Fica por aqui mesmo É, já tem as bombas ali plantadas Já tem RoblaBot agora Se eu puxar Vou puxar aqui Isso aqui Uff Ah, esse bicho está me irritando Esse porco de faga E você vai pra aqui E você vai pra aqui Ok, beleza Pra já estamos indo bem Será que eu pego ali? Isso Ainda vou aguentar mais uns turnos Sobrecarga Sobrecarga Por que não? Isso Opa, ficou bem Na reta Deixa eu ver Ele tem resistência Força 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 Eu acho que ça vai atterri Ah! Treta. Isso. Ficou bem, pelo menos. Vamos puxar aqui. Ah! Três de vida. Uma pequena flâmula. Roblobot. Explodir com tudo. Aspirador. O 702. Vamos empurrar. O que aconteceu com a rolagem? E já está praticamente ganho, né? Sem grande problema. Pera, deixa eu só pensar como um jeito. Acho que é melhor colocar mesmo dentro dos grifos. Pau. Cadê a cenoura? Cenoura. Pau. 307. Explodir com tudo. Explodir com tudo. Explodir com tudo. Explodir com tudo. E conseguimos fazer a Dua, galera. Dua aqui no Dragon Porco. Passamos o Gorgula e o Dragon Porco em 10 minutos. Nada mal. 9 turnos. Espero que tenham gostado do vídeo. Já está tarde, por isso que estou falando bem embaixo. Já são duas da manhã, então estou um pouco cansado. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. Foi bem jogado. A gente não jogou assim. Não ficou com muita VIT no final, né? Não ficou full VIT, mas... Consiga ganhar. É isso que importa. Então espero que tenham gostado. É mais um desafio conseguido. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou!